Feriado em Adamantina foi diferente, viu? Rolou muita música ali e, claro, Amor ao Próximo. A Rádio Massa FM, do meu querido amigo aí da Rede, né, que faz parte do meu amigo Ratinho, fez um show beneficente, hein, muito legal, em prol da instituição Pai Nosso Lar. Vamos ver. No palco, destaque para a música sertaneja. A festa no recinto poliesportivo em Adamantina começou antes do pôr do sol. Comemoração de aniversário da Massa FM. Um ano sintonizada na Alta Paulista. Tudo muito bem organizado, o público veio, marcou presença e a gente está muito feliz de realizar isso com vocês. O público lotou a arena. Expectativa para ver Munhoz e Mariano. Antes do show, a dupla falou com nossa equipe sobre o carinho dos fãs na região. Sempre que a gente vem para cá, a gente é sempre muito bem tratado, muito bem recebido, né, e não tem como mensurar a nossa felicidade em chegar aqui hoje, nessa data tão especial para ajudar essa galera aí. E cantaram acompanhados de uma plateia animada. O evento foi em dose dupla, diversão aliada à solidariedade. Quem veio até aqui e comprou o ingresso, contribuiu com uma entidade assistencial na cidade. É uma corrente do bem que foi formada e o destino financeiro disso é para uma clínica que as pessoas não só ajudam a clínica financeiramente, mas também ajudam a clínica na divulgação do nome, o conhecimento da clínica, as pessoas terem um pouco mais de interesse de saber como funciona essa clínica que não atende só a Damantina, atende toda a Alta Paulista. A nossa associação atende a 144 pacientes com transtornos mentais e esse tipo de evento vem beneficiar, vem ajudar nos custos da associação, vem envolver a comunidade de Damantina e região, então só vem para somar. Colaboração que também veio dos artistas. Munhoz e o Mariano não pensaram duas vezes quando receberam o convite da rádio. Acho que você poder fazer o bem, poder estar ajudando as pessoas, acho que é você respirar áreas diferentes, é você saber que aquilo ali para você não tem preço algum, então a gente está o ano inteiro sempre participando de vários eventos, é muito bacana. Participar significou ajudar, bom para curtir entre amigos e melhor ainda para quem for em família. Você está gostando aí do Munhoz e Mariano? Sim, estou amando. Adorando! É uma maneira de ajudar, né? O valor barato, vale a pena, né?